As cestas de Natal são uma das opções de presente muito procuradas nesta época. Parece que a cada ano fica mais difícil saber o que dar de presente de Natal, porque são muitas opções. E para você que está em casa, na correria, tem aquele amigo oculto, quer presentear quem você ama, nós temos algumas opções para te mostrar. Olha, tem para todos os gostos e o mais importante, para todos os bolsos. Aqui são os kits que eu falei, que são os kits do Panetone e um vinho frisante. Aqui são outros modelos de kit, aqui uma cesta mais em conta, aqui essa aqui é uma cesta com panetone italiano, licor, umas trufas. Essa aqui é uma cesta que nós fizemos num baú. O fim do ano traz um movimento maior em quase todos os setores do comércio. Nesta loja, especializada em produtos gastronômicos, o período representa um aumento de 20% nas vendas. Panetones, as champanhes, vinhos, pão de mel, torrones, as frutas natalinas, são os que mais têm procura. E se engana quem pensa que apenas os panetones e frutas têm espaço garantido nas cestas. Nós temos as cervejas, tem nacionais importadas, os vinhos, cachaça, tem uma variedade enorme de cachaça. E para quem quer algo menor, os kits também vêm recheados de variedades e nos mais diferentes tamanhos. Vem um panetone, uma lata de biscoito, um pacote de pão de mel e aqui tem um vinho, ele é frisante. Aqui já é uma cesta mais completa, olha. Tem os chocolates, tem o vinho, os biscoitos, as frutas natalinas, torradas, patês. E com tantas opções assim, não tem desculpa para não presentear. Os mais em conta, que é um vinho frisante, um panetone argentino, na faixa de 33, o mais em conta. E aí se quiser incrementar, não quiser colocar numa cesta, fazer o kit, a gente também faz. Escolhe os produtos aqui na loja e a gente monta o kit.